Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44, 6 Está na moda o diálogo interreligioso. Vivemos a época da inclusão, fruto da ideia pós-moderna de que não existe verdade absoluta. Muitos pastores, em nome do amor, sacrificam a verdade e caem na perigosa teia do ecumenismo. Precisamos afirmar que não existe unidade espiritual fora da verdade, assim como luz e trevas não podem coexistir. Não podemos ser um com aqueles que negam a salvação pela graça em Cristo Jesus. Não é um ato de amor deixar que aqueles que andam pelo caminho largo da condenação sigam em paz por essa trilha de morte. Esse falso amor tem cheiro de morte. Essa atitude de dar as mãos a todas as religiões, numa espécie de convivência harmoniosa, acreditando que toda religião é boa e leva a Deus, é uma falácia. Toda religião é vã, a não ser que pregue a Cristo e este crucificado. Toda religião afasta o homem de Deus, a não ser que anuncie Jesus Cristo como o único caminho para Deus. Deixemos o discurso falacioso de amor a todos e amemos de verdade as pessoas de todas as religiões, pregando a elas, com senso de urgência e espírito de mansidão, o evangelho que exige arrependimento e fé e oferece vida eterna. Sinceridade religiosa não é suficiente para salvar uma pessoa. Há muitas pessoas sinceramente enganadas. Não há outro Deus, senão o Senhor. Não há outro Redentor, senão Jesus. Não há outro Consolador, senão o Espírito Santo. E não há outro meio de salvação, senão pela graça, mediante a fé. Não há outro meio de salvação, senão o Espírito Santo.